Oi gente, começando mais um fundo do baú e hoje eu estou aqui no camarim da dânia buquerque muito obrigada querida por nos receber você sabe que a dânia eu encontrei em algum evento numa gravação do model né como é que chama conexão model e aí a gente falando sobre o baú eu convidei tal ela falou dos papéis de carta falar não ninguém ainda mostrou papel de carta não ainda não você vai ser a primeira gente olha esse papel de carta não repare porque eu tô tá com a poeira lá do Mato Grosso do Sul é muito antigo tava na casa da minha mãe então lembra que eu fui visitar meus parentes foi lá buscar para trazer que legal que legal comigo agora muito obrigada eu sempre gostei muito de conhecer na papel de carta não tinha muita grana para comprar todos os papéis de cartas mas assim tem uns que são muito especiais assim e a gente trocava né esse terceiro lance do papel de carta né é legal é isso quando você tinha um repetido você era trocava com sua amiga e isso é outra coisa outro universo gente hoje a gente só troca é zap zap né hoje é muito mais isso verdade carta praticamente não existe né mas olha antes da gente entrar nessa história você já viu que vai ter história aqui hoje eu vou pedir para você se inscrever no canal para você curtir esse vídeo apertar o sininho a notificação você sabe que é assim que você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo e claro compartilhar né por favor avisa aí para os amigos espalha esse vídeo aí para todo mundo para conhecer um pouco mais do baú da dânia albuquerque combinado vamos lá então abrindo este baú vamos começar pelo papel de carta ou por outra coisa você que manda então vamos lá vamos começar pelo papel de carta porque foi tão falado esse papel de carta tão aguardado é esse aqui né porque olha era minha parte não eu tô chocada eu já vi quando ela colocou aqui dentro olha o pastão ai que saudade dane disso falando tá com a poeira ainda quem aí colecionou papel de carta e gente olha isso olha que graça que demais o que eu gostava muito é quando eu encontrava os três tamanhos assim a bela hipoque e o envelope né olha que lindo gente quem lembra disso nossa é um deja vu aqui muito olha olha que graça super fofo gente olha esse que graça então assim é muito tem um que eu amo de paixão que é um do elefante deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar que é um dos meus você gostava muito dos bichinhos né muito bichinho é mas tem um que eu acho que eu tenho com ele que fofura não é muito legal isso né e aí todos tem envelope também tal atrás tal envelope mas acho que eu tinha dó de mandar uma carta pra ver claro a gente colecionava mesmo né pra mandar uma carta era uma loucura ó aqui alguém às vezes ó meus irmãos roubava a minha irmã vou entregar roubava meus papéis de cá para mandar mandar carta para o namorado olha com certeza que foi um roubo aqui foi um roubo aqui foi outro opa tem um caindo peraí aqui foi o outro tá furado aqui atrás faz parte antigo com certeza tinha um envelope que deve ter pegado olha olha que graça e tinha uns blocos né tinha um tinha uns que eram uns bloquinhos né que você justamente destacava e trocava com os amigos aí cadê o do você vê que esse é repetido né sim do primeiro é repetido mas tem um isso você levava para a escola para trocar para quem não era dessa época e não sabe o que a gente fazer com tanto papel de carta não você sabe que eu gosto do cheirinho do papel de carta que tínhamos que tinha cheirinho mesmo né cheirinho olha os importados anos né gente tem o cheirinho ai que coisa linda né tinha um cheirinho aquela coisa toda e é isso e bom tudo bem você guarda isso há quantos anos quantos anos tem essa pasta nossa essa pasta eu acho que tem muitos anos eu acho que eu tinha uns 10 anos vai perguntar a minha idade vai é não vou mas já faz mais de 20 nossa por aí 20 eu tinha 10 anos que gracinha é o elefantinho na cachoeira olha que graça então olha gente quantos e agora você vai guardar isso até quando agora você tem duas meninas então você sabe como elas são muito pequenas ainda a alícia está muita fase de rabiscar de então começar a aprender a escrever eu mostrei pra ela já olha que legal ela achou muito legal eu imagino tudo então eu não eu deixei ela ver para ela sentir conta é minha história e também que guardando um pouco porque eu acho que elas não têm maturidade ainda para ter essa pasta não agora sim o que você quer mostrar o que você quer mostrar não vai você vai você vai você bom tem uma coisa que saindo já que é aliás não vou nessa não eu vou em coisa mais antiga tá que você já me contou que essa aqui é bem mais antiguinha é mais antiga do que a pasta mas mas eu era bem pequenininha aqui é o vestido gente do meu batizado batizada mais grandinho né quantos anos uns uns 456 é 6 6 6 6 aninhos eu tinha aqui ó e por que demorou o vestido porque na verdade assim o o a pessoa que me batizou meu padrinho até faleceu já ele era o melhor amigo do meu pai e eu perdi meu pai eu tinha cinco anos de idade então tava pra ser batizada aquela coisa foi enrolando e tudo aí meu pai morreu ficou aquela coisa mas aí depois de um ano eu fui batizada pelo melhor amigo do meu pai entendi fez esse vestido foi a minha madrinha ela costurava então ela que fez esse vestido eu lembro que eu me achei a pecinha mais linda do mundo porque a filha dela era cabeleireira então ela fez o penteado cortou minha franjinha arrumou meu cabelo lembra se tem memória boa assim lembro perfeitamente eu lembro no da igreja segurando a samambaia pra tirar foto assim do lado com a família inteira eu lembro como se fosse segurando a samambaia é ótimo exatamente sabe assim eu lembro como se fosse isso nós estamos falando em que cidade dourados mato grosso do sul onde você nasceu isso é a minha cidade ah que bacana e você morou lá até quantos anos eu morei lá até uns 13 anos aí depois eu fui pra nova andradina outra cidade que eu morei que é no mato grosso do sul também aí eu passei a minha adolescência toda em nova andradina agora eu passei esse vestido até no armário da lice até trouxe do armário da lice pra ela ela tá vai vai usar agora tá usando entendeu que bacana que você guarda né depois da antonella depois a lice vai vou passar pra antonella que legal que você guarda elas guardem também né é será que vão ter também isso você tão ali no pé viu vai tipo deixa usar mas também eu fico ali só de olho não vai me estragar você sabe que tem gente fala assim nossa você guarda coisa material material tem que meio que doar olha vou te falar bem sincera essas coisas assim muito emocional eu não não gosto de dar eu prefiro lá na loja gastar uma puta grana te dar um vestido novo do que dar esse meu velho tem um valor sentimental pra você tem um valor sentimental entendeu eu prefiro comprar um novo ao invés de dar uma coisa minha que coisa e tem muita gente que é assim tem muita gente que é assim eu dou valor sim e vai acumulando e nessa vai acumulando olha esse aqui também ó é branco de novo quer pegar essa roupa aqui eu pego aqui esse aqui a primeira comunhão você sabe que eu vi uma revista acho que era manequim a os desenhos aqui é uma saia comprida primeira foi comunhão foi com quantos anos será eu acho que eu tinha uns 13 anos 13 anos já adolescente sim aí uma bola engraçada essa história eu não sei se você acha um queimadinho na saia achei aqui olha você achou isso aqui é é olha aqui tá puída um pouco sabe o que que aconteceu isso aqui gente eu vou contar pra vocês na minha casa o ferro de passar roupa tinha queimado não tinha ferro de passar roupa ai era de manhã a primeira cedo ea minha irmã foi me ajudar me arrumar não sei o que total e aí não tinha ferro aí que a gente fez a gente pegou a panela de pressão colocou no fogo umas idéia de gerir para passar para passar roupa só aquela vez de fazer um teste zinho assim para saber ela não há aí que quando eu mais não chorar nossa imagina juntei para comprar o tecido para pagar a roupa imagino e aí queimou mas aí eu fui com o vestido meio que o caça é meio queimado mas ainda bem que foi atrás tal né é que legal escutem essa e você se você é religiosa super é católica mesmo eu sou católica assim eu não frequento muito eu frequentava eu participei de cura de no coral da igreja até até trazer a minha saia do coral que eu tenho é muita roupa não vou a mulher vai pensar que eu guardo as roupas que tamanho que esse closet dela né é tipo a mulher guarda roupa de tudo né aí eu resolvi não mais guarda mas guarda então eu cantava no coral da igreja sou uma pessoa assim que eu eu tenho muita fé em deus eu rezo todos os dias com as minhas filhas você tem um santo protetor alguma coisa assim de fato nossa senhora parecida são judas vários do lado da minha cama é um altar assim eu sou super tem muita fé em deus escuta você falou aí que você gastou a grana pra comprar o tecido tal a infância ainda mais você me dizendo que seu pai morreu aos 5 eu imagino que não tenha sido fácil pra vocês né filhos escadinho assim sem pai imagina você você é mais velha não sou do meio tá então era você de 5 o mais velho a minha irmã ela tem quatro anos mais velha que eu e o meu irmão dois anos mais nove 3 nossa que dureza foi super difícil é mas assim muito feliz muito muito feliz eu não tenho nem assim um trauma assim de infância ai porque era difícil dificuldades nada eu sou era uma criança muito feliz ótimo barré marré mas muito feliz ótimo que é o que importa se eu nasci no dia bom sabe sabe você tem felicidade não importa tem dinheiro não tem eu sou de por natureza só feliz vamos nesse aqui também é meio antiguinho né antiguinho então isso aqui que é tudo isso vou provar pra vocês que eu sou uma boa nora não é a mãe do amílcare mas a minha sogra tinha uma sogra que ela fazia as minhas unhas como ela não tinha filha então ela achava às vezes ela tava assim filha ela ai meu deus você é a dane tipo o namorado do meu filho mas te tratava como então ela fazia coisa de crochê olha que graça gente olha que linda que caprichosa isso onde lá em andradina não isso lá em presidente prudente que depois você foi eu morava eu morava em nova andradina mas depois eu fui morar em presidente prudente ela fazia esse só porque eu era magra magra então servia não ela me mostrou esse aqui a gente olha trabalha de criança isso aqui isso eu tinha uns 17 anos olha isso aqui gente tava isso gente costela como é que pode olha o botão de madeira de madeira que linda caprichosa então é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer não me serve mais né não me cabe mas assim cabe no coração ela já faleceu já faleceu ela foi uma mãe assim pra mim a dona cleuza eu tenho muito amor por ela até hoje mesmo que ela sabe eu sinto que ela está presente no coração isso como você chegou a ser casada não você se namorou eu cheguei a ficar noiva mas depois não deu certo entendi sabe e aí ficou amizade com ela que legal que nossa sabe norinha do coração então eu fui uma boa nora boa nora boa nora até hoje todas as minhas sogrinhas me amam de paixão ótimo olha esse aqui gente que que é um cocá você você mostrou esse cocá antes eu já logo imaginei a no mato grosso do sul né tá cheio de índio lá mas não tem nada a ver né na verdade na verdade isso aqui eu fui achar em santos que tinha uma comunidade pode ser bertioga não é isso bertioga tem muito uma das primeiras litoral de são paulo para quem não é daqui muito bonita e essa pena é uma coisa linda então eu fui fazer uma matéria lá uma das primeiras matérias que eu fiz na época que eu estava no bom dia mulher era um programa da olga bom giovanni aqui na rede tv foi quando eu era estagiária lá eu comecei lá no programa lá e eu acho que foi a minha terceira matéria para dizer bem a verdade e aí os vizinhos me deram e aí eu não consegui me desfazer também ela é muito acumuladora tudo ela não consegue se desfazer gente eu não consigo me desfazer eu tenho cartas de fãs eu não consigo é tudo num baú que eu tenho lá eu guardo tudo se você me escrever um bilhete tanto que às vezes eu tô arrumando minhas coisas eu vejo cartão de aniversário assim o antigo eu gosto eu tenho muito também eu guardo eu não consigo me der um presente primeira coisa que eu faço se você me der um cartão já fico super chateada como que você me dá um presente me dá um cartão pra mim o cartão fica a dica é a melhor coisa pode ser um guardaná pode ser um beijo sabe um queijo mas me deu o cartão e eu guardo todos 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 até carta de ex-namorada guarda consigo nem jogar fora eu tenho um monte também eu tenho um monte também muito eu vou para casa da minha mãe aí eu me acho né aí eu vou lá olhar aquelas cartas antigas gente como era amada não acredito que essa pessoa mas é demais é demais eu esses dias mesmo que eu também eu tenho o baú da lua então eu vou lá remexindo as minhas coisas eu achei cartas de ex-namorados vários bilhetinhos falando e é muito legal que a gente relembra um pouco revive um pouco aquela história né olha como é que era tal né a inocência muitas vezes porque a maioria é muito antiga então é muito legal lindo né muito lindo não consigo me desfazer lindo já usou em algum carnaval alguma coisa já usei já já usei já já a alice já usou já foi para a escola com é tão bom laguada mas usa você vê a roupinha também do batizado alguém vai usar tá ótimo a teve coisa que ficou fora do baú porque não coube é o tamanho da bonequinha gente são duas histórias aqui junto com essa boneca então o que acontece essa boneca era de uma tia minha tia postiça que ela era casada com meu tio depois eles até se separaram e essa boneca é essa boneca ela foi da infância da minha tia essa boneca tem mais de 50 anos gente ela foi reformada porque os cílios caíam o olho dela era castanho e depois ficou com azul olha tinha o cabelinho o cabelo até duro olha aqui tadinha tadinha você vê que uma boneca é diferente de hoje perto você vê como é de dura sim sim é diferente é óh você não consegue apertar hoje você aperta uma boneca assim você já afunda não e é um bebezão mesmo né então e então essa boneca é muito importante nossa ela é muito importante até hoje não é que ela foi ela é muito importante porque assim eu fui uma boneca mais importante que eu já tive a mais bonita mais tudo e você brincava mesmo brincava nossa eu era apaixonada eu ia pra casa da minha tia só pra brincar com a boneca dela e ela tinha um menino e uma menina aí o menino ela deu pra uma sobrinha dela que chamava daniela também e ela me deu essa que aí depois que ela teve filha ela me desapegou e aí ela me deu que ela sabia quanto como eu cuidava daquilo ela falou não você merece porque você sabe cuidar que legal aí ela me deu e essa roupinha aquela que ela tá essa boneca foi a hebe que fez pra alice quando alice tava pra nascer ai que massa mandou fazer a mantinha deixa eu segurar ela aqui olha aqui que virada toda bordada a mantinha olha que linda e aí eu lembro que eu tenho até um cartão que pena que eu não trouxe o cartão o cartão tá lembra que tava escrito assim agora alice vai ser minha melhor amiga você não é mais minha amiga quem vai ser minha amiga agora vai ser alice ela escrevia desse jeito linda né roupinha então alice já usou essa roupinha a tonela já usou e agora tá na boneca aí eu quis colocar né pra trazer pra mostrar muito linda roupa né muito linda muito linda e as meninas você deixa brincar ou não essa boneca fica na brinquedoteca ah tá pode ver aqui ó tira a roupa dela olha toda costurada gente olha toda remendada essa aqui ó unha vermelha as unhas pintadas foi as meninas que pintaram olha então ó tinta essas coisas assim eu peço pra elas cuidarem então eu deixo lá pra elas brincarem mas eu sempre tô ali de olho ali sabe pra ver se não vai né estragar muito a boneca claro claro eu deixo elas brincar porque não dá pra eu guardar é muito egoísmo que eu guardar no dia elas brincarem e deixar ali sem utilidade as vezes né se as filhas podem brincar né mas ela linda ai mamãe eu quero levar sua boneca ela sabe que é minha boneca não é que ela fala eu quero levar essa boneca pra aham não é uma boneca qualquer não não ela sabe elas entendem que eu tenho um carinho muito especial pela essa boneca mamãe posso pegar sua boneca pra levar pra escola pra mostrar pros meus amigos tem um dia especial de levar sim o dia do brinquedo é então elas 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 sabem assim que eu tenho muito carinho pela essa boneca eu tenho ciúme muito legal eu antes eu não deixava ninguém pegar essa boneca com as minhas filhas parece que eu deixei mais à vontade sabe desapegou um pouco também que nem a madrinha né é desapeguei um pouco assim o amor por elas é maior do que pela boneca o sorriso dela pintar mamãe pintei de vermelho olha essa cor ai não sei o que e ela falando em inglês sabe e ela isso aqui é green não sei o que muito bacana tem nome camila 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 porque elas falam porque tinha uma menina que chamava camila eu achava ela muito bonita uma amiga minha uma amiga minha de vizinha linda 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 ela tinha o cabelo franjinho cabelo bem liso e aí eu gostava desse nome eu achava uma figura muito bonita muito especial a minha amiga a gente brincava de barba e tudo e aí eu coloquei de camila e aí agora tem uma última coisa né que tem a ver com a boneca também que na verdade tem a ver então isso aqui foi um a um presente a eb que eu não tenho eu não gosto de usar muita bolsa é uma bolsa muito é de marca né cartier uma bolsa muito bonita e eu tenho dó de usar foi um dos primeiros presentes que a eb me deu então assim eu até coloco jornada ela ficar durinha olha segredo da pessoa para não amassar né é então assim eu tenho muito muita dó de usar a bolsa você acredita se conheceu a eb em que circunstância eu conheci através do meu amigo porque ela era muito amiga né do meu amigo do meu amigo do meu marido e e aí então aí assim ela eu passei a conviver com ela então assim de passar no novo junto e na minha casa sei lá de eu ir pra maian passar meu aniversário e junto a gente era bem ligada agora tá fazendo quantos anos são agora que ela faleceu cinco né agora tá fazendo cinco anos que ela faleceu triste né é você sabe que eu sonhei com ela ontem jura sonhei com ela ontem eu tive vários sonhos com ela mas ontem eu sonhei com ela e acho que é por isso que até resolvi pegar essas coisas dela tal que eu né assim falei nossa vou levar eu ia só fazer a boneca com a roupa mas depois estava levar a bolsa também e aí eu sonhei que ela estava no carro passando assim de conversível com um scarf a rando ela toda maquiada eu nunca sonhei com ela a não ser é sempre de roupa branca assim maquiada e de roupa branca deve ser um bom sinal né é e assim sempre assim o sonho com ela como se ela não tivesse partido tipo a cidade já começou a festa de e aí que não sei o que conversando como se nada tivesse acontecido conversar tivesse voltado de uma viagem que coisa é nela que você se inspira sim bastante é bastante muito hoje você tá com sensacional às quintas à noite agora e o doutor hollywood que voltou aos domingos né eu me lembro assim sabe por que que eu acho que ela faz muito parte assim porque quando eu comecei na tv apresentando o doutor hollywood eu lembro que eu entrava no programa e eu tinha um sotaque muito forte eu falava daniela meu albuquerque me entrega albuquerque putz tinha que ter um r no nome era muito engraçado que até hoje eu faço fono hoje mesmo toda terça-feira eu tô lá na minha fono e aí ela falava se para de falar albuquerque que não sei o que tem que treinar esse erro para de falar daniela albuquerque foi é mas eu treino na fono mas não consigo e ela falou você tem que parar de falar se é albuquerque eu falei tá bom eu vou treinar eu vou falar eu sou daniela albuquerque e eu sou amiga de eb camargo ela caía na risada a gente fazia muita piada então ela foi uma pessoa muito especial assim tinha coisas que eu fazia uma vez eu fui fazer uma matéria de como lixeira porque você vai fazer aquilo não sei o que você precisa ficar fazendo esse tipo de matéria vai fazer umas coisas outros e outro estilo e ela me ligava me dava bronca aí tinha coisa que lá isso eu gostei ela era muito sincera então eu acho que era uma pessoa assim que me ajudou muito nossa uma madrinha na tv né não é uma pessoa assim tá tudo lindo só te bajulava e é ensinava de verdade então assim muitas coisas assim eu aprendi com ela dela me dá uns toques e ela ligar é muito sarrista ela tinha uma safra de tudo divertida falava besteira é a única coisa que eu vi a eb nervosa brava é quando ela perdia na tranca ela não gostava de perder a gente jogava a tranca quando quando ela começava a perder ela já começava resmungar que não sei o que mas não melava o jogo porque tem gente que melava o jogo jura olha apelou é ficava bravinha tudo eu falei você não sabe perder não sei o que tal 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 aí ela ria e aí é muito divertido tem muita saudade dela acho que ela faz muita falta vários lugares assim que a gente frequentou quando eu viagem coisas de viagem lembra dela é uma vitrine com um anel gigante com coração que ela adorava coisas de coração gente direto não tem como não lembrar mas a vida é isso no fim das contas né ea gente vê isso aqui pelo baú tal são as lembranças e felizmente as boas lembranças que a gente é carrega no tempo né é que fiquem as boas lembranças e que venham muitas outras para você daqui a dez anos eu sempre falo daqui a dez anos nós vamos fazer outro fundo do baú eu quero ver o que mais você colecionou nesses próximos dez anos ela vai pegar uma casa só para guardar as coisas logo mais é porque realmente eu tenho sabe eu gosto eu também guardo eu tô falando mas é de brincadeira porque eu também guardo deixa eu pôr isso aqui dá para lá querida muito obrigada eu que agradeço adorei adorei conhecer suas recordações mais da sua história foi muito bacana gente espero que vocês tenham gostado também aliás certeza que gostaram eu amei foi assim apaixonante né delícia muito bom muito bom isso mesmo de boas lembranças a todo mundo que está aí ó no twitter facebook agora nós estamos transmitindo ao vivo as entrevistas sempre pelo facebook sempre que a gente gravar então você fica ligado lá no meu facebook luciana livreiro na fanpage que de vez em quando quando você menos esperar ter uma entrevista ao vivo rolando não esquece de se inscrever no canal é a ladainha vamos lá comigo escrever no canal curtir o vídeo indicar para o amigo indicar para o amigo apertar o sininho a notificação porque senão a pessoa a gente põe o vídeo a pessoa não tá nem sabendo não né o que mais e espalhar para todo mundo acho que é isso é é contra o v contra o c é isso como preferir e manda tudo é isso aí obrigada querida tudo de bom viu tchau gente até o próximo fundo do baú o danico chegou o momento da polaroid porque a gente está fazendo um programa sobre recordações então a minha idéia tirar uma foto com você guardar e dessa foto pra você guardada que eu vou cobrar em tá bom vai aparecer agora vai aparecer esperar um pouquinho que essa aqui é das antigas então não tem né instantaneidade não tem mas já já vai sair espero que você guarde que você goste vai dar com o maior prazer e que a gente se encontra daqui a alguns anos para mostrar mais coisas do seu baú que eu já vi que você é das minhas que eu disse gosta de guardar uma coisa é do é far mais é muito bom né muito bom relembrar revê essas coisas e relembrar nossa é muito gostoso lembrar que a gente viveu coisas boas boas e bacanas é verdade ó tá saindo olha ó obrigada viu querida obrigada eu que agradeço tudo de bom pra você gente muito obrigada viu adorei esse aqui foi o primeiro prêmio que eu ganhei tão bom fiquei tão feliz e claro o meu agradecimento é foi aos meus pais que eu falo sempre todo prêmio que eu ganho eu falo que se não fosse por eles né a educação que eles me deram a dedicação toda que eles tiveram comigo com a minha educação e tudo mais mas eu não teria chegado onde cheguei